A gente tem que respeitar muito e levar em consideração tudo o que ela tem para nos ensinar. E é um pouquinho disso que a gente vai passar para vocês hoje. A Ayurveda é uma ciência muito mais prática do que teórica. Se eu me curasse, um dia eu voltaria, quando estivesse bem, para dividir isso com as pessoas. A Ayurveda é uma ciência muito mais prática do que teórica, quando estivesse bem, para dividir isso com as pessoas. A Ayurveda é uma ciência muito mais prática do que teórica. A Ayurveda é uma ciência muito mais prática.